Foi aproximadamente um mês de atividades, em prol das crianças e adolescentes. A campanha Maio Laranja, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, foi marcada por várias ações, nas ruas, por meio da entrega de panfletos, palestras na Câmara Municipal, adesivaços, dentre outras ações, sejam presenciais ou virtuais, que tiveram como objetivo o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse mês só nos reitera a importância desse combate, que durante todos os dias é preciso estar. Então foi muito importante a gente poder, mesmo em meio a uma pandemia, realizar pequenas ações que pudessem chegar até as pessoas nesse tipo de conscientização. Para isso, para a gente lembrar sempre que esse combate ao abuso e exploração sexual, ele tem que ser diariamente e que todos os dias nós somos chamados a denunciar, se a gente sabe, se a gente conhece. O incentivo à denúncia, caso você presencie ou saiba de alguma situação envolvendo crianças e adolescentes, também foi feito. Além disso, a população também foi alertada para denunciar por meio do Disque 100 e ainda pelos canais municipais, Conselho Tutelar 9953-7489 e ainda junto ao CREAS, no 99901-5237. Tentamos conscientizar essas pessoas da necessidade do denunciar e hoje a gente culmina com esse momento no pôr do sol, acreditando que o pôr do sol, isso se põe e acorda no novo dia. E a gente espera que esse novo dia seja um novo dia mais consciente, onde a gente tenha mais condição de dizer não a esse tipo de violência, de agressão. O encerramento das atividades foi no mirante da balaiada. Na ocasião, a Secretaria, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do CREAS e do Conselho Tutelar, realizaram a soltura de balões, que representaram a esperança de que a conscientização tenha chegado ao maior número possível de pessoas. Então a nossa campanha foi muito feliz, o prefeito nos ajudou, o Fábio Gentil foi assim uma mola muito importante para que essa campanha pudesse sair a contento. E graças a Deus a gente pôde clarear muitas mentes em Caxias. Temos o trabalho assíduo do Conselho Tutelar, do CREAS, do CMDCA e vamos continuar. A campanha é a que acaba agora porque é no maio mais laranja, mas na vida da gente ela nunca acaba.